A transmissão paulista é uma das empresas que a gente tem cobertura aqui dentro do setor de transmissão. É um setor que as pessoas procuram como maneira de se defender, principalmente em momentos de incerteza, tanto globais quanto locais. Então, os investidores sabem que o setor de transmissão, por ser um setor, é altamente previsível, com receitas e contratos de longo prazo, tudo já pré-definido, reajustados à inflação. Então, os investidores gostam dessa previsibilidade. Como a gente fala sempre aqui, o que o investidor procura é previsibilidade. Independente se for um cenário bom ou um cenário ruim, ele precisa de previsibilidade para poder fazer conta e decidir se faz sentido ou não investir no papel. E o setor elétrico é um setor bastante buscado por conta dessa previsibilidade. Boa parte das linhas de transmissão dela estão no Sudeste, uma empresa que tem quase todos os seus contratados repassados a IPCA. Então, é justamente isso que a gente falou aqui. O case defensivo. Hoje, transmissão paulista, no preço que ela negocia hoje, ela tem pouco prêmio em relação a outros cases do setor. Por exemplo, a Lupara, que é um case que a gente gosta bastante e que ainda existe esse atir, né? A tir hoje da Lupara é muito maior em relação à NTNB. Então, ele tem um prêmio muito maior, tem um potencial de valorização muito maior. muito maior, seja a remuneração via ganho de capital ou aumento do valor da ação, seja por dividendos, tá? Até o Victor deixou aqui o espaço aberto se você quiser complementar a análise, tá? Ótimo. Cara, você já falou praticamente tudo. A Lupar, ela é uma empresa, entre aspas, mais jovem do que a transmissão paulista e a Taesa. Ela tem muita duration, ela tem muita duração nas suas concessões, principalmente porque ela passou por um processo de investimentos ali desde 2016, 2016, 2017, em que, enfim, ela investiu ali quase 5 bilhões de reais e os projetos, eles estão maturando, a viradinha de chave está acontecendo exatamente agora. Então, se vocês derem uma olhada nos últimos resultados trimestrais, a dívida caiu bastante. E a dívida caiu bastante por quê? Porque agora a empresa está investindo menos, os projetos estão entrando em operação e elas estão investindo menos exatamente por isso, e o fluxo de caixa está melhorando, tá? Então, você tem linhas novas, com 30 anos de operação, enquanto que a Taesa e a transmissão paulista, na média, elas têm um pouco mais de duration. Não existe nenhum problema você ter menos duração nos seus contratos de concessão, desde que o preço de hoje seja interessante o suficiente para você comprar uma concessão mais curta. Então, é por isso que eu não consigo encontrar o valor de tela da Taesa. A Taesa, ela tem uma parte muito relevante das suas linhas, acabando a partir de 2030, tá? E 2030, e isso assim, eu não sou louco, vocês podem entrar no Prejilize lá e dar uma olhada para ver. E a transmissão paulista, ela tem uma variável bem relevante ali do seu pool de linhas, que é uma indenização que ela recebe chamada RBSE, que foi prolongada recentemente ali no acordo com o governo federal, para ter ali uma redução de tarifas elétricas, etc., mas que também ela tem uma concessão mais curta. A transmissão paulista, um preço bom de entrada nela, pelo menos de acordo com os meus modelos, é ali 21 e bolinha, sabe? Se bater 21 e XX, pode entrar. Pelo menos é isso que eu encontro com as minhas estimativas. E eu falo assim com as minhas estimativas, porque assim, não que as minhas estimativas dos meus modelos sejam assim, a tábua de Moisés, né? Com os 10 mandamentos sagrados. Mas sempre tem uma premissa a mais, uma premissa a menos, uma variável a mais, uma variável a menos, mas é mais ou menos isso que eu encontro, tá? Pelo menos de acordo com as minhas estimativas, tá? Aí tem um colega falando aqui, esse doido mandou vender Sanepar, tá? Ela é neutra, eu nunca mandei vender Sanepar. E tem as lives lá, estão bem claras, eu sugiro que você dê uma, reveja de novo. Porque em nenhum momento eu falei para vender. A gente sempre falou que Sanepar era caro, né? Que tinha as suas abacaxis ali. É, na real ela é barata. Nunca teve... Ela é barata, mas porque ela merece estar barata, entendeu? É tipo um carro batido. O carro batido ele fica barato quando ele bate, né? Ele fica... O preço do mercado dele cai. Mas por quê? Porque tem uma deterioração de fundamentos. E... Então é mais ou menos isso. Ah, o carro bateu, agora eu vou comprar porque o preço caiu. Não é isso? É, o André, ele até falou, né? O Marcelo André, que ele estava falando. É, que ele prefere transmissão paulista porque paga mais dividendos do que a lupar. Mas tem essa virada de chave que você falou. Exato. Tem a virada de chave e a transmissão paulista tem o seguinte. Sendo... A dívida dela vem aumentando recentemente, mas ela tinha uma dívida bem baixa. Então assim, quando você tem uma dívida baixa, ou você investe em novos projetos, ou você... E ela não tem feito isso porque os leitadores têm sido muito competitivos, ou você paga mais dividendos. Então, o Valkymeia é a transmissão paulista. Ela paga um dividendo bem baixinho de acordo com a sua política de... Política de remuneração de dividendos. E depois ela paga um extraordinário pancada. Assim, entendeu? Isso de acordo com a alavancagem da empresa. Então assim, é uma empresa boa. Tenho zero preconceito. Eu só quero comprar um pouquinho mais barato. E uma das coisas... Se fala muito, a bolsa está barata, a bolsa está barata, a bolsa está barata. Mas exatamente os setores que eu cubro, por ser petróleo, por causa do preço do petróleo, e energia elétrica, que é um case defensivo, e dividendo, e etc. Eles sofreram menos. Petróleo começou a sofrer agora. Tem, sei lá, 20 dias, ou qualquer coisa assim. Energia elétrica, eu não consegui observar esse derretimento de preços que a gente viu em outros setores, como, por exemplo, o consumo. Entendeu? O consumo, né? O consumo foi dizimável. Normal, eles estavam comentando que em Magalu caiu 90%. Não, Magalu, espaço laser, via varejo, a galera sendo depilada aí em espaço laser. Ou seja, este que vos fala, inclusive. Mas, mas, mas é isso. Então, assim, foi um setor que acabou resistindo bem. Então, assim, eu não encontro tantas barganhas, isso está tudo barato, etc. Já petróleo. Ele caiu agora, como eu comentei agora. Aí, agora sim, eu vejo. Você vem falar, você acha que o setor está arrasado, ou algo próximo a isso? Eu acho que sim. Pô, Petrovi, que é uma excelente empresa, perdeu 25% do seu valor de mercado. E que, para mim, eles são ótimos executores e que tem muita margem de segurança a esses preços. Tanto é que começou a dar uma recuperada hoje. Tchau, 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 tchau.